Oi pessoal, tudo bom? Bom, vocês me perguntam direto como que eu faço, Heloísa, para replantar uma orquídea que eu comprei, que eu ganhei Falenops é fácil, né? Acabou a floração Quando secar a haste, você corta e replanta Por que quando secar? Porque enquanto ela estiver verdinha, provavelmente ela pode soltar outra haste floral, tá? Então, nesse caso aqui, é uma aurantiaca Essa aqui eu mostrei, que eu comprei lá no Orquidad da Dona Olga Ela é laranja E agora está na hora de replantar Heloísa, como que eu sei que está na hora de replantar? Olha aqui Está vendo? Bulbo novo aqui Enquanto está assim, já está na hora de replantar, tá? De ir para o vaso definitivo que ela vai ficar Então, vou tirar aqui os araminhos que vem Não joga fora, tá? Eu não gosto muito de arame, não Como tutor Eu coloco, é... Se o Eugênio me deu umas hastes de plástico Aí é elas que eu coloco Então, você tira, tá? Antes eu aproveitava substrato, mas eu não faço mais, tá gente? Mesmo se ele estiver bom Eu jogo nas plantas que eu tenho aqui Aí, ó, você tira do vaso Dá uma limpada Antes eu costumava lavar, mas também não tem necessidade, não Se a planta estiver sadia, não, né? Aí, ó, só tira assim Aí você vai olhar se não tem nenhuma raiz seca, né? Para cortar Aqui, ó, já está bulbo novo, raiz nova Aí você vai com bastante cuidado aqui perto Porque é bem sensível Antes eu até cortava essas raízes aqui, ó Mas como ela está saudável, não vai precisar Eu vou tirar essas palinhas que ficam aqui, ó Que estão secas, assim, ó Dá uma limpada na orquídea, né? Assim, ó, tá vendo? Tira as palinhas E o que que eu vou cortar nessa orquídea? Só aqui, ó, onde já deu a flor Por que que não dá flor mais, né? Tenta cortar bem rente, assim, ó Tá? Aí, ó Cortei, tá? Pronto, essa planta está saudável Deixa só... Essa aqui está sequinha, ó Então eu vou cortar só essa aqui Assim, ó, pronto Eu não gosto de ficar... Antes eu depenava muito a orquídea Mas eu não gosto de fazer isso, não, tá? Ah, Heloísa, quando é que eu planto? É bom a orquídea chegar na sua casa E ela se adaptar, né? Ao ambiente Então não é bom você chegar com a planta já replantando, não, tá? Você deixa aí uns 15, 20 dias Se não tiver com flor Pra depois você replantar, tá? Pronto O vaso está aqui Coloquei brita no fundo Agora eu vou colocar o substrato Várias pessoas me perguntam Por que que eu não uso mais carvão? Gente, o carvão é extremamente seco E aqui em Belo Horizonte É quente Meu orquidário é quente Tá? O uso do carvão É... Onde a região fria Tá? Onde tem muita umidade E outra coisa O carvão em contato Com o adubo químico Ele vira sal E mata a raiz da sua orquídea, tá? Esse substrato aqui, ó Que é do seu Eugênio Está com carvão Mas eu não coloco aqui, ó Vem carvão aqui, ó Mas eu não coloco, tá vendo? Eu separo Coloco só o substrato E nele também já vem esfagno Misturado Então eu gostei muito desse substrato dele Eu já passei o contato Seu Eugênio Tá? O orquidário dele é em Betim Muita gente boa Todo mundo que foi lá Gostou muito dele Ele é ótimo Então aí, ó Agora Você vem com a sua orquídea aqui Outra coisa, gente Não é pra enterrar a orquídea, não, tá? O pessoal tá Colocando a orquídea no vaso E enterrando ela Não, gente Não é pra enterrar Você vai fazer uma caminha Pra sua orquídea E vai acomodar ela aqui Tá vendo? Assim, ó Se acomoda, tá? Eu vou colocar um tutor aqui agora Seu Eugênio me deu Essa haste aqui de plástico Que eu uso como tutor, tá? Então deixa eu colocar aqui Prontinho Coloquei o tutor Agora eu vou completar, tá? O vaso com substrato Vocês estão vendo Que eu não enterrei as orquídeas, tá? Elas estão aqui, ó Na caminha Orquídea não gosta de ficar enterrada, não Então, como vocês me perguntam muito Gente, isso aqui Eu também fazia errado Só que eu fui aprendendo Então a gente vai aprendendo E passando pra frente, né? Mas eu creio que Acho que muita gente já sabe O jeito certinho de plantar orquídea Pronto, aí, ó Tá? Aí eu dou uma apertadinha assim, ó Pra firmar Aí, ó Tá? Prontinho, aí, ó Já plantei minha oranteaca, tá? Agora eu vou fazer a plaquinha Vou colocar aqui o nome dela E vou pendurar Tá vendo, gente? Não tem segredo nenhum, tá? Aí, ela já tá nascendo o bulbo novo E com certeza Ano que vem eu vou ter lindas flores Tá bom? Bom, gente Então é isso Eu espero que tenha ajudado aí, tá? E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau